Combater o desperdício e atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esse é o objetivo do Banco de Alimentos da SEASA, que está fazendo o recadastramento das entidades assistenciais que participam da iniciativa. O Banco de Alimentos atende cerca de 50 mil pessoas, divididas em 220 entidades assistenciais. Com o recadastramento, a SEASA mantém atualizada a sua listagem, garantindo o aproveitamento adequado do que é doado. As entidades bem qualificadas, com o cadastro delas bem concluído, com toda a documentação necessária de uma entidade, que todo mundo sabe quais são os documentos, nós também guardamos a nossa parte legal também para quem nós estamos doando, e também na questão de prestação de contas para aqueles que nos fazem as doações. Uma vez por semana, os responsáveis pelas entidades de Porto Alegre e região vêm até a SEASA fazer a retirada dos alimentos. Tem janta à noite para o pessoal da vila que venham jantar com nós lá, e então é distribuído o que nós levemos aqui, distribuído em sacolas para eles. Então quanto mais a gente leva, mais eles têm. Lá vai às vezes 20 pessoas, mulheres, crianças, às vezes vai 60. Esta creche no bairro Rubemberta é outro exemplo da importância da iniciativa. A nutricionista da creche destaca a importância do contato das crianças com os hortigrangeiros ainda na primeira infância. A gente faz um trabalho diário, tanto eu com eles em sala, quanto as professoras diariamente, para que eles entrem em contato, que eles queiram provar, e aos pouquinhos a gente está conseguindo que eles gostem e que eles mesmos peçam as saladas e coisas novas também. O que é economizado com as doações é investido na melhoria do cardápio. Se a gente não tivesse essas doações, de repente o cardápio não conseguiria ser tão diversificado. Com as doações, eu consigo direcionar essa verba que a gente não usou para comprar esses alimentos e melhorar a qualidade do cardápio. Eu consigo colocar peixe no cardápio, que é uma carne um pouco mais cara. Eu consigo diversificar a qualidade também da carne, consigo colocar outras preparações um pouco mais elaboradas. O recadastramento segue até o dia 28 de fevereiro. As novas entidades interessadas em participar devem retirar a ficha cadastral no setor de protocolo da SEASA, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã ao meio de 30, ou da 1h30 às 5h da tarde, portando o número do registro do Conselho de Assistência Social. O rádio é o veículo de comunicação mais presente na vida do brasileiro e tem participação decisiva na construção de nossa história recente. Foi por meio de suas ondas que os principais fatos viraram notícia falada e ajudaram a formar a opinião pública no século XX. E entre os brasileiros, os gaúchos são talvez os maiores amantes do rádio. Foi com ele que o Rio Grande do Sul promoveu uma das maiores mobilizações cívicas da sociedade brasileira, a campanha da legalidade. Pois hoje, no Dia Mundial do Rádio, a Fundação Piratini presta homenagem a todos os profissionais que construíram e ainda constroem a história desse veículo de comunicação. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2014, Dia Mundial do Rádio. A nossa homenagem a todos os radialistas e principalmente também a nossa emissora, a FM Cultura, que faz parte desse contexto. Egon Bueno faz rádio há mais de cinco décadas. E entre tantos fatos que noticiou, ele lembra da sua participação na campanha da legalidade, uma mobilização civil e militar para garantir a posse do vice João Goulart com a renúncia de Jane Quadros. As ondas sonoras foram decisivas para que a população apoiasse a manutenção da ordem jurídica e Jango, então, pudesse assumir a presidência da República. Havia a necessidade pessoal para ler os manifestos e tal. Então nós fomos para o porão do Palácio Piratini. Então lá nós começamos a transmitir, porque foi feito um estúdio, foi criado um estúdio lá no Palácio Piratini, no porão. Então nós fomos lá e começamos a transmitir de lá de baixo. Então dali nós assistimos tudo, aquele setor, tudo que aconteceu. Desde a distribuição de armas lá de baixo, com o pessoal para se defender, quando disseram que a aeronáutica iria bombardear o Palácio. Então tudo aquilo a gente vivenciou. O rádio não sucumbiu à popularização da televisão e da internet, mas ainda pode ser considerada a mídia mais democrática de todas? A jornalista Patrícia Duarte diz que sim. O rádio continua sendo uma das mídias mais democráticas do mundo, isso aponta a Unesco mesmo, que lança esse Dia Internacional do Rádio, porque o rádio é livre, o rádio permite essa sintonia o tempo inteiro de uma forma aberta para todos os cidadãos. O rádio é o grande objetivo, porque ele me mostra a possibilidade de um novo mundo, de novas formas de sobrevivência. O rádio é informação, o rádio é conteúdo, o rádio é música, o rádio é magia. O Frente a Frente desta noite é entrevista ao secretário da Cultura do Estado, Luiz Antônio de Assis Brasil, que fala sobre as perspectivas para o setor. O secretário conversou com os editores de cultura dos jornais Correio do Povo, Marco Santuário e Zero Hora, Carlos André Moreira, e com a jornalista e escritora Cíntia Moscovitch. Na entrevista, Assis Brasil falou sobre as políticas públicas para a área e afirmou que o processo de licitação do novo prédio da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre está concluído. A obra deve avançar neste ano. As ações estão prontas, agora é construir a obra civil, que vem a ser o prédio em si, nos próximos dias já vão começar a aparecer paredes, e a showbox, realmente a Sala Sinfônica em si. O programa Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. No domingo, às 9 da noite, é reprisado apenas pela TVE. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã, às 7 e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho